Amanhã, governador do Estado, Geraldo Alckmin, vai passar o mandato para o vice, vai passar o cargo para o vice, Márcio França, já que ele vai disputar o governo federal, vai disputar a vaga à presidência da República. Com isso, o atual presidente da Lespe passa a ser o segundo na linha sucessória, ou seja, ele se torna, então, o vice-governador mais jovem da história do Estado de São Paulo. Ele tem 35 anos, completa 35 anos aí no próximo sábado, então ele vai receber esse título do mais jovem vice-governador da história do Estado de São Paulo. Bruno Covas, que é vice na Prefeitura de São Paulo e vai assumir a prefeitura da capital mais importante do nosso país, ele tem 38 anos, mas não vai conseguir esse mesmo título, já então que Jânio foi prefeito aos 31 anos.